Música Seis anos depois, esse sujeito volta a me atazanã. Na verdade, não foi bem ele, foram os ecos das ações dele que voltaram à minha vida. No final do mês passado, mês de julho, eu recebo uma intimação para depor em um processo que envolve ações desse sujeito. A esposa da minha fonte sobre as intenções de Sérgio Moro de conduzir Lula coercitivamente em março, no dia 4 de março de 2016, ela era auditora da Receita Federal e ela teve acesso a dados que tinham sido enviados pela 13ª Vara Federal de Curitiba e mostrou para o marido que era um jornalista, ou é ainda um jornalista, e ele que era meu leitor, decidiu passar para mim, era leitor do blog da Cidadania, decidiu passar para mim as informações de que Lula seria alvo da 13ª Vara Federal de Curitiba, sofreria condução coercitiva, quebra de sigilos, etc, tudo que se sabe. E esse homem, na verdade, depois se soube, ele pegou a papelada e passou tudo para mim, e eu fiz o meu trabalho jornalístico, publiquei. Um ano depois, após ameaças que eu recebi da Lava Jato no dia da condução coercitiva do Lula, de que iam me prender, etc, porque eu divulguei que o Lula seria vitimado por aquelas ações, depois de um ano, a Polícia Federal invadiu a minha casa, confiscou meu equipamento, e hoje estive em uma audiência, porque essa mulher perdeu o emprego na Receita Federal, teve problemas muito sérios, e ela está dizendo que ela não tinha culpa de nada, não sabia de nada, e quando eu fui preso por uma manhã, por ordem desse sujeito aqui, disse a eles que eu não poderia lhes dizer nada, porque eu não conhecia a minha fonte, eles fizeram campana na minha casa, eles tiraram fotos da minha casa, eles quebraram meu sigilo telemático, devassaram meus e-mails, minhas ligações, depois me investigaram profundamente, para saber se eu tinha recebido alguma coisa do PT, e a minha sorte é que eu nunca recebi dinheiro de político nenhum nesta vida, então não acharam meio de me incriminar, no fim, eu passei por tudo isso à toa, porque eles não encontraram nada que pudesse me complicar, então nesse momento me volta tudo aquilo que eu passei, eu aproveitei nessa audiência junto à Justiça Federal, para fazer um desabafo, eu fiz um desabafo sobre tudo que eu passei, porque isso que o Sérgio Moro fez comigo, acabou com um negócio que eu tinha, que era a minha fonte de renda, eu vivia de comércio exterior, eu tinha um escritório especializado em comércio exterior, eu conduzia processos de exportação para empresas, para indústrias brasileiras, e tinha clientes que eram indústrias, que romperam todas comigo por conta do que fez o Sérgio Moro, e hoje eu estou aqui vivendo deste canal, vivendo do blog da cidadania, com uma filha com necessidades especiais, com deficiência, para sustentar, uma filha que tem uma situação de saúde muito grave, e sobrevivendo como eu posso, graças a esse sujeito aí, então ele hoje voltou para a minha cabeça, eu ligo a televisão, quem está aí? É ele, esse homem que tanto mal fez as pessoas neste país, mas que se tudo der certo, minha amiga, meu amigo, pelo menos ele vai desinfetar do Senado da República, eu quero agradecer a atenção, eu precisava fazer esse desabafo, porque tudo aquilo voltou à minha cabeça, eu estou aqui com a intimação que eu recebi, não posso dar maiores detalhes, só posso dizer que foi na Justiça Federal, nessa audiência, aqui tem a documentação, que eu me perdi em reflexões, sobre um momento muito duro, da minha vida e da minha família, por causa desse sujeito aí, um abraço para todo mundo. E aí E aí